B-A-N-H-O Chegou a hora de tomar Aquele banho tão gostosinho Que vai deixar a gente cheirosinho B-A-N-H-O Chegou a hora de tomar Aquele banho tão gostosinho Que vai deixar a gente cheirosinho Lavo a cabeça Lavo os ombros Lavo os meus braços E o meu sopaco Lavo com esponja Lavo com sabão E com o meu shampoo Faço espuma pra chuju B-A-N-H-O Chegou a hora de tomar Aquele banho tão gostosinho Que vai deixar a gente cheirosinho B-A-N-H-O Chegou a hora de tomar Aquele banho tão gostosinho Que vai deixar a gente cheirosinho B-A-N-H-O B-A-N-H-O Chegou a hora de tomar Aquele banho tão gostosinho Que vai deixar a gente cheirosinho B-A-N-H-O Chegou a hora de tomar Aquele banho tão gostosinho Que vai deixar a gente cheirosinho E pra finalizar Eu deixo enxugar Uma fralda bem novinha Uma roupa cheirosinha E meu cabelo pentear Preste muita atenção Que amanhã eu vou voltar Aquele banho tão gostosinho Que vai deixar a gente cheirosinho B-A-N-H-O 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 Aquele banho tão gostosinho Que vai deixar a gente cheirosinho Aquele banho tão gostosinho Que vai deixar a gente cheirosinho B-A-N-H-O Tchau, tio Joelhinho! B-A-N-H-O B-A-N-H-O